Hoje eu vou ensinar a fazer um barquinho de papel de origano. Eu vou ensinar a fazer um modelo sem mastro. O modelo mais tradicional é esse aqui, com mastro, que eu ensino a fazer nesse vídeo aqui. Mas hoje eu vou ensinar a fazer esse, porque foi com esse modelinho aqui que eu fiz um gigante e entrei na água. Se você quiser ouvir o vídeo de eu entrando na água com esse barquinho aqui, você clica aqui. Para fazer essa dobradura aqui, você pode usar uma folha quadrada ou uma igual a essa aqui, que é um pouco mais retangular. Pode fazer com uma folha de sulfite também, mas aí o barco fica muito comprido. O primeiro passo é dobrar a folha bem no meio. Depois disso, você dobra mais uma vez no meio de novo. Aí você pega só uma folha, você poderia pegar duas aqui, pega só uma e abre para fora. Vou ficar três aqui e uma aqui. Aí você vira a folha do outro lado e faz quatro orelhinhas para dentro. O limite da orelhinha é aqui o centro da folha. dobra para aqui e dobra do outro lado também. Quando as orelhinhas estiverem feitas, você pega o lado que só tem uma folha e dobra para cima do lado que tem três. Juntando orelhinha com orelhinha. Agora o barco está quase feito. Quando ele estiver assim, você pega esse bico aqui, vira ele para dentro, fazendo... Para dentro. Para dentro. Fazendo esse eixo se encontrar com essa linha aqui. Mesma coisa do outro lado. Vai ficar com esse formato aqui. Aí você pega, vira a folha do outro lado. E aqui na pontinha, dobra só um pouquinho para dentro. Aí você vira o papel do outro lado de novo. E abre aqui. Para arrematar, é só pegar e marcar a diferença entre o fundo e a lateral do barco. Usando como base essa dobra aqui. Está aqui. O barco está feito. Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.